Foram criadas duas novas secretarias aqui no município, sendo elas a Secretaria de Esportes e também a Secretaria da Família. Eu vou conversar sobre esse assunto com o prefeito de Macapá, doutor Antônio Furlan. Prefeito, fala pra gente aí sobre essa criação. Havia necessidade realmente? Sim, com relação à Secretaria de Esportes e Lazer, nós tínhamos uma coordenadoria que se mostrou pequena para a amplitude de atividades esportivas, competições que eram realizadas aqui em Macapá. Então houve uma ampliação e a criação da secretaria. Com isso, fortalecemos também a coordenadoria do paradesporto ou das atividades paralímpicas e nomeamos o Luiz, que é um paratleta mapaense que está entre os dez maiores do Brasil. Com relação à Secretaria da Família, percebemos durante a administração pública a necessidade de ter esta pasta trabalhando de forma transversal com saúde, com educação, com acesso social, para fortalecer os vínculos e os valores familiares em nossa cidade. Macapá, a gente sabe, tem um alto índice de mutilação, de suicídio, principalmente entre jovens. Então essa secretaria vem também no intuito do fortalecimento dos princípios e valores das famílias em Macapá. Sobre a escolha dos novos secretários, como que funcionou para o senhor escolher a dedo, quem que vai ser? Certo, com relação à Secretaria de Esporte, nós só fizemos a ascender o Bruno, que é um atleta, uma pessoa do esporte, do cargo de coordenador para secretário e para a Secretaria da Família. Escolhemos uma mulher, Sandra Lacerda, uma mulher evangélica que tem um trabalho forte em nossa cidade e que vem nos ajudar nesse momento. Obrigada, prefeita, aí pelos esclarecimentos. Vou conversar com o novo secretário agora, que já era coordenador de esporte, Bruno Igreja. Bruno, a importância desse momento assumindo agora essa nova secretaria? Bom, primeiro é um momento único para o esporte da nossa capital, aguardado por todos que trabalham com esporte. Sempre se falava em transformar em secretaria para que a gente pudesse ampliar ainda o trabalho que já estava desenvolvendo. E o prefeito Furlan, como um prefeito que entende, que vivencia o esporte, atendeu esse pedido da comunidade esportiva, nos oportunizando. E um momento muito especial para mim, né? Eu, como esportista, a gente sempre é altamente competitivo, sempre treinando, se dedicando muito ao esporte, para avisar sempre o primeiro lugar. Fico muito feliz hoje de ter a honra de ser o primeiro secretário de esporte e lazer do município, da história, né? E vejo esse momento como um reconhecimento a todos os nossos serviços já prestados para a nossa sociedade, né? É um momento que o prefeito vem coroar o trabalho que nós vínhamos desenvolvendo há sete meses à frente da Comel, né? E potencializar ainda mais. E fico muito feliz dele também ter nomeado o Luiz, que é um atleta do para-desporto, medalhista olímpico, uma indicação totalmente técnica de alguém realmente que tem entendimento da pasta. E também nesse momento vamos ter, compondo o nosso time da Semel, o Venilton Teixeira, que também é atleta olímpico, participou dos Jogos Rio 2016 com medalha mundial. Então, o prefeito Fulano está de parabéns pela indicação de todos da Semel, uma indicação totalmente técnica para que a gente possa alavancar ainda mais o esporte aqui na nossa capital. Obrigada, Bruno. E pelas informações eu vou conversar aqui com o para-atleta que foi nomeado hoje. Como é o seu nome? Luiz, Luiz Silva. Luiz, fala um pouco para a gente do cargo que você ocupa a partir de agora, da importância também. Isso. Já é importante mudar de coordenação para a secretaria. Valorização do esporte. Eu estarei frente da coordenação de esporte paralímpico e esperamos, junto com o time, que o nosso secretário fala, desenvolver tanto esporte olímpico como paralímpico, que é a minha função. Então, destacar nossos atletas, temos potencial para, quem sabe, levarmos atletas para a Paralimpíada de Paris e de Los Angeles. Obrigada e sucesso aí na nova missão. Muito obrigado. São essas as informações. É com você no estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.